Landa, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Player 750! Sim, nerds! São 750 episódios do Nerd Player em mais de 13 anos aqui publicando games no canal Jovem Nerd. Cara, há muito tempo. A gente jogou muito jogo indie, AA, AAA. A gente ensinou o gaveto a jogar campo minado. Eu acho que eu tenho que clicar em outro quadradinho. Você tem que clicar em outro quadradinho? Ok, pode clicar. Não faço ideia. Clica, clica. Isso, gente. O Nerd Player sempre foi, desde o início, um programa pra gente se divertir, pra gente mostrar o que é se divertir jogando. Como a gente não é bom, ninguém aqui é bom em videogame, essa sempre foi a graça do Nerd Player e é isso que a gente gosta de imprimir. o ser humano precisa brincar, sim. Não é negócio de ficar adulto e parar de brincar, não. Isso dá leveza. Isso faz a gente colocar as coisas do dia-a-dia num lugar confortável. Até claro que se você ficar o dia inteiro jogando videogame, é só fazer isso de um dia, de um dia, de um dia, de um dia. Uma coisa. Mas jogos, em geral, eles são tão antigos quanto a civilização humana e eu amo estudar isso. Olha, vocês trabalham com produção de jogos de qualquer tipo de jogo. Vocês são pessoas incríveis, eu tô aprendendo tanto com vocês. Que coisa incrível que é você criar sistemas que vão ter que funcionar independente de você estar lá. Isso é muito maneiro. É diferente de fazer um podcast, fazer um filme, ou história em quadrinha, etc. Que você vai controlar tudo o que tá acontecendo, né? Nos jogos, você tem que criar todo o rolê e você tem que entregar. e você não sabe o que vai acontecer. Porque a experiência vai acontecer com os jogadores lá do outro lado. Eu acho fascinante essa forma de você contar a história, essa forma de você envolver as pessoas em uma atividade interativa. Eu amo isso. Então, muito obrigado a vocês por mais de 13 anos juntos aqui, jogando videogame, que pra mim é um grande prazer. Mas, aproveitando esse papo, esses 13 anos, muita coisa acontece. Hoje em dia, eu e a Zagal, a gente tá envolvido em muitas coisas no Jovem Nerd, que são muito mais grandiosas do que qualquer outra coisa que a gente já fez. Vocês sabem, tá vindo aí o lançamento coletivo do Ozob Board Game, que foi um trabalho gigantesco, de anos de produção. Enquanto nós estamos falando, tem projetos grandes no Jovem Nerd sendo desenvolvidos na área de games, na área... Em todas as áreas. Eu não posso falar muito não. Não posso dar muito esmalha não. Então, se você vê, às vezes, o Azagal não tá participando do Nerd Player. Ou, às vezes, até nenhum dos dois aqui aparece. É por uma boa causa. A gente tá envolvido. A gente... A nossa agenda é uma loucura. Não quer dizer que a gente abandonou o canal. Não aconteceu isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu amo isso aqui. Eu amo... Eu amo isso aqui que a gente tem. Por exemplo, City Skylines 2. Eu ouço vocês. Eu fico tão feliz que vocês amaram essa série. Eu quero voltar a gravar com o Azagal, porque a gente começou na Nova Cidade agora, no City Skylines 2. E a gente quer continuar essa série. Tem outra série que eu quero fazer com o Leonel Caldella, Crusader Kings 3. Leonel Caldella ama. Quero criar uma história, uma novela própria. Eu, Azagal e o Leonel, quero juntar essa galera. Vocês gostam dessa ideia? Vocês gostam dessa ideia? Porque se vocês amarem jogos de estratégia, City Builders, essas coisas, é o que eu mais gosto. Em termos de videogame, é o que eu mais curto. Por exemplo, quando a gente fez a série de Frostpunk, a galera, no final do ano, votou como a melhor série do Nerd Player do ano. Eu falei assim, não acredito. A galera gostou. Eu amo o Frostpunk. E tá chegando o Frostpunk 2. Então fiquem com o melhor do último ano do Nerd Player, que a cada 50 episódios a gente faz esse compiladão. Mas não se esqueçam que sempre que a gente faz um episódio desse, os comentários do post estão aí para vocês abrirem o coração, falarem quando vocês conheceram o Nerd Player, quando é que vocês começaram a ver, quantos anos vocês estão aqui com a gente, o que foi mais foda, o que vocês querem ver. Vocês querem ver Cruiser Kings? Vocês querem ver Frostpunk 2? Querem ver o que mais vocês querem ver? Querem ver mais jogos de estratégia? Mais party games? Eu amo isso aqui! E muito obrigado a todos pelo carinho de tantos anos juntos aqui no canal com a gente, Nerd Player Forever! O momento de java absurdo também é forever, gente. Faz parte do rolê. A gente tem que pagar essas contas aí. Eu quero falar do Luiza Labs, que é a área de inovação e tecnologia da Magazine Luiza, exatamente, muita gente, muita gente boa trabalhando lá. E olha, se você quiser trabalhar com tecnologia no varejo, como digitalizar o varejo brasileiro, tem vaga lá. Tem gente procurando talentos como o seu, olha aí. Tem vagas exclusivas para PCD no Luiza Labs também, gente. Com um monte de benefícios, programas de inclusão, de parceria para a compra de próteses e órteses, grupos de afinidade, bolsas de estudos, isenção de plano médico e muito mais, cara. Tem muita coisa boa, muita estrutura, muitos benefícios. Vai dar uma olhada. Tem link aqui no post. Você pode ir em carreiras.magazinluiza.com.br. Você pode cadastrar o seu currículo lá ou procurar uma vaga que já está rolando lá. Segue também o Luiza Labs no LinkedIn. Tem link aqui no post que sempre que tem oportunidade, eles estão publicando lá. Fica de olho. Se você quer entrar nesse mercado, estamos procurando. Estamos sim. Tem sempre aqui link no post para você não perder a oportunidade de conhecer o Luiza Labs e se candidatar para trabalhar aqui com a gente. Caio Gomes, ó. Contratado. Caio Gomes foi contratado. Exatamente. Trabalhado na família. E Nerdcast. Vamos trazer o Nerdcast. Vocês também podem se candidatar para trabalhar no Luiza Labs. Tem muita gente talentosa lá. Tem link aqui no post. Essa aqui? É. Aí a gente faz grudadinho ou a gente dá um? Acho que alinhado com a de cima, né? Com o armário. Aí fica alinhado com o armário. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Está vendo? Ideal que fosse na altura do armário. É possível isso? A parte superior na altura. É. Eu acho que é isso aqui. Então faz o seguinte. Bota o máximo para cima que der. O máximo para cima é colado aqui. Aí, aí. Menos. Aqui? Meio T. Mais para baixo. Mais um pouquinho para cima. Ah. Não, não. Não é fácil. Tá. Prende aí. Tum. Agora a do meio. Bota mais para baixo. Mais para baixo. Aí. Tum. Vamos botar uma terceira aí. Ah. Uma terceira. Elas são simpáticas. Talvez seja ideal. Elas estarem juntas. Ficou maneiro isso, hein? Tá maneiro. Ficou bom demais isso. Agora aqui, ó. Pois é. Aí está precisando aí de um... Aqueles... Tem os negócios lá de... Ou um Neon. Não. Neon é foda. Na cara, Good Vibes. Na cara, Good Vibes. Bom dia, filha da puta. Aí. Olha mal na bordinha. Calma, calma. Na bordinha. Eu quero botar a mão esquerda na bordinha também. Pé. Segura. Segura, senhor cara. Tá. Agora, agora é madeira. Agora é madeira. Aí. Calma. Calma, calma. Para. Respira. Relaxa um pouco. Mas aí, na moral, você já viu que tem uma galera que tem uma força no braço assim? Aqueles... Aqueles American Ninja Warrior. Já viu esses programas? Ah, sim. Caramba, cara. Você já conseguiu fazer uma flexão de braço na sua vida? Ah, você também. Você está exagerando aí na sua... Na sua... Não, não. Aquela que você pega na barra. É flexão, não é? Eu... Quando eu era adolescente... É. Na época que eu tirava foto de toalha quando a pessoa era Jovem Nerd... Ah, de cabelo comprido, você conseguia? Aham. É. Eu tinha aquela barra que tu bota no... Sabe aquela barra que tu bota no... Sabe aquela barra que tu bota no teu cu? Ai, meu Deus. Tem que ficar na luz. Agora começou. Ele lembrou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fica na luz, meu filho. Fica na luz. Ai, pelo amor de Deus. Fica na luz. Ai, socorro. Calma, calma. Ele não consegue ver na luz. Ai, meu Deus. Tem que pegar tua arma. Calma. Ai, meu Deus. Ai, eu não tenho... Eu não tenho estrutura pra isso. Calma. Calma. Calma, ele não pode te ver. Calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera, vai pro hall. Vai pro hall. Que ele passou. Vai pro hall. Ali, ali no hall, na saída. Eu parei. Eu parei. Eu não sei o que aconteceu. Ai, socorro. Isso. Ai, meu Deus. Olha no chão. Olha no chão. Ai, minha alma. Ai, meu Deus. Atira, atira. Ai, meu Deus. Mira, mira. Mira pro gatilho e depois... Não, atira. Ai, meu Deus. 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 Nossa, isso vai ser difícil, hein. Os batimentos de gatilho. Você quer de gato Mia? Gato. Olha aqui lá pro company building. Mia. 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 Mas tá comenta brincadeira, Alexandre. É isso, cara. Muito trabalho aqui. Não pode botar na tela, no caso do Mia. Eu quero encolhidinho aqui. E dançando, né? Agora dançando, Catinho. Essa vai ser a minha melhor ligarice. Vai lá, Azaghal. Não passa na frente que tiver isso. Azaghal. Caraca. Porra. Não é possível. Muito triste isso. Muito triste. Eu sinto sua dor, Azaghal. Dá um abraço aqui. Não. Não. Cara, passa na minha frente. Eu tô comendo os caras no tiro. Tem que ter esse desespero. Essa maneira de jogar que tem que estar no meio dos caras. Não pode ter estratégia. Uma granada bem colocada aqui. Pode abrir, ó. Uma granada ali, ó. Peraí. Não, calma. Não precisa de granada, não. Tem um negócio vermelho que explode. Não tem? Ah, tem. Tem um barril ali. Aqui, ó. Não é possível. Não é possível. Do lado da parada. E não adianta parar. Ai, 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 ai. Ai, caraca. Puta, caraca. Meu irmão, os caras tacam fogo em mim. Vai se foder vocês. Nunca fui eu. Foi o Jovem Nerd. Caralho, meu irmão. Não quer jogar comigo? Ou me chama. Só isso. Não sai do cara que explode. Me taca fogo. Eu não. O Jovem Nerd tem que buscar cobertura pra salvar a gente da zagera. Já tô chegando a isso. Já tô chegando a isso. Já tô chegando a isso. Pega uma metralhadora. Me derrubou a guerra! Nossa senhora, que susto. Ai! Na guerra! Boa! Na guerra! Atoca o alvo! Caraca, ele é o Jovem Nerd. O cara é foda, patroa. Eita! Troca, 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 troca. Troca pro arma mais poder. Mota o pão poderosa de perto. Troca, 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 troca. Troca pro arma mais poder. Mota o pão poderosa de perto. Pelo flanco, caralho! Cara, tu vai pra inventar pra trocar de roupa, mas não vai pra trocar de arma. Nossa senhora, vai! 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 Vai, gente! Não! 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 O que é isso, jovem né? Onde que me meteram nessa furada, esse job já era, vou cancelar, tu tem que cancelar o job, tem bicho aqui cara, o bicho tá vindo pra cá, aqui, matou, entrou, aqui agarrada, nossa, tô vendo, maneiro, maneiro não, que maneiro, que porra é essa de maneiro, é isso cara, jogo, videogame, é aqui, o que é isso aqui, caraca mula, cuidado, Deus do céu, meu Deus, errei sem cadeia, sai daí, Nossa senhora, comentei a culpa em mim nessa merda, é lá embaixo que eu tenho que ir, olha lá, olha aqui cara, caraca maluco, puta merda, vou trocar minha roupa, vou tá de pirata, é pô, corrosivo, essas merda, olha, porra, vou botar uma roupinha por baixo mais caprichada né, vou botar uma roupa de mineiro por baixo, que me dava uma coisa, caraca maluco, que banho de sangue, a loucura é eu, que é isso, investigue o grito, não, não, teve um grito, eu só vim aqui entregar o negócio, tá brincando, que bexiga e grito, tá louco, nossa aqui eu tô exposto, Quem tá falando? Ali, ali, na janela Entra, eita caceta, entra, eu não quero, vai deixar a porta aberta pro bicho entrar Como é que você tá vendo minha cara? Eu tô de capacete fechado Tenho sete cartas de paus, eu posso tentar fazer o flash, palmo no flash, palmo no flash, peraí, mas tu não pode descartar pau, gente, hoje em dia ninguém joga porra, vou ficar com o pau na mão Guarda tudo, sim, olha aí, deu, 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 não, não, não joguei, tá aqui Tu guarda essas espadas? Ah, espada, eu tô olhando espada e tô vendo paus Mas deu certo, Didi Aqui, ó, deu um flash Foi um flash, ah, então que bom Ah, o flash é ruim também, ah, vamos ver, vai É, mas vai fazer uma pontuaçãozinha interessante ali, porque ele tem umas cartinhas altas Puta, mil e duzentos, a gente tem duas mãos agora, Didi Vamos lá, não, mas vamos confiar Ai, Jesus É, a gente pode jogar a nossa dupla, só tem mais duas, não tem o que fazer, tem que jogar a nossa dupla Tem que jogar a dupla, que é nível 3 Eu acho que vai dar, vai dar É, não sei, vai ser apertado, né Vai ser apertado, mas vai dar Olha aí, porra, dá, dá Pô, a gente tá, e fechamos já Já fechou, fechou, fechou Torno Wise a gente já mata isso Já mata, mata Mata? Mata não, Mota, mata, mata sim Não, mano Mata Aí, matou Que susto Pode vir o bolinho de bacalhau agora que a gente pegou Yes Cadê isso? Cadê isso? Abri essa porra Shut the fuck up Olha aí, aquele bicho da sorte Ai meu Deus Da sorte que mata Sabe aquele que fica com o olho Gente Essa parada desse negócio é maligno Você sabe o que que é isso, né? O que que é maligno? Esse bicho aí japonês que fica com o olho branco Ia tu fazer uma promessa? Não Tu nunca viu esse bicho do bigode aí? Não 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 é possível Que isso? Você faz um... Ele tem um olho todo branco e o outro olho que tem uma pupila E aí... Também eu tô que nem podcaster aqui Eu tô tirando do meu cu a informação Quê? Também eu tô que nem podcaster aqui Também eu tô que nem podcaster aqui Também eu tô que nem podcaster aqui Você está ouvindo Nerdcast no Jogê Nerd Eu vou abrir a porta, hein? Ele vai abrir a porta, ah meu Deus Que isso? Que isso? Caraca Nossa senhora Que que isso, Rex? O Ogro Não Vou fumar aí, galera Eu vou conversar com ele Eu vou conversar com ele Que isso? Que isso? O que que cê fez, rapaz? Não, cara, eu não quero participar disso, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Caraca, Rex, cê é muito escroto. A cara do Rex. A cara de chocado do Rex. Meu Deus. Nossa, cara, o Rex tava esperando por isso. Eu tava ouvindo um barulho de bater som, eu queria ter certeza do que que era. Tu me falou que era uma cara. Eu nunca tinha ouvido falar disso, engano. Eu vou ver se minha intimidação funciona. Peraí, o Rex tá só de boca aberta pra mim aqui, é isso mesmo? É, pra mim também. É, eu falei na intimidação, gente, acho que é. Ih, eles vão te comer. Ele gosta. É, agora se vira aí, meu amigo. Vou tentar mais uma vez. Não, tenta não, se entrega. É uma experiência. Bitch, aê. Ah, não, cara. Não. Ó, eu vou dizer, eles podem te comer ainda. Não tá jogando nada. Eu não vi, pois é, não apareceu na minha tela esse jeito. Gente, apareceu aqui. Agora ele tá feliz e rindo. Ai, meu Deus. Piori. Ah, 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 ah. Olha lá, embrochável. 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 O meu corpo é um corpo estadual, legal e bonito. Ah, 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 ah. Caraca, cara, que isso. Que absurdo isso. Tadinha. Meu Deus, 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 meu Deus. É, Rex, você é mó empata foda, eu vou te contar. Rufus, chegou o seu momento. Satisfaça essa moça. Interrompi, interrompi. Olha aí, o cara interrompeu. Não, não acredito, cara. Não tava fazendo mal pra ninguém, hein. Tava tudo lá, entre quatro paredes. Eu quero saber dela. Moça. Ó, batei um lombo de porco, tem um morto. Cara que tem um morto. Tudo isso é bem triste. Pô, drogão. Pera aí, pô, tá tocando música aqui. Cara, o Dave e o Dave já são melhores amigos. Almas gênis. É, é, é. Se deram super bem, se deram. Se deram super bem, né. Alexandre já ficou de fora. Infelizmente, Alexandre Ottoni... Lá, estão ignorando Alexandre. Não fica triste. Foi embora. Ah lá, foi embora. Foi embora, foi pro banheiro. I want to take you there. Hold it. Ah! Wait just a check. Killing me. Olha. It's a waste of time. Arregou. Em vez disso, eu devia se preocupar mais consigo mesmo. Duvido muito que você tenha alguma coisa que eu quero. Continua, continua. You want to be stronger, tougher, smarter? Não. Opa, opa, calma, calma. Isso é bom, mais um ponto de habilidade. Olha aí, não, pode ser... Um ponto de habilidade? Você quer mais um ponto de habilidade ou ingressos de frente para a Taylor Swift? Ah, cadê os ingressos? Você vai fazer um contrato com a bruxa? Ah, eu não quero fazer um contrato com a bruxa. Não tem nada que ela possa me oferecer que eu não tenha já. Agora não poderá escapar de mim. É isso, vai morrer. Ai, Alma. Até agora. Nossa, agora ela tá vingativa. Calma, só tá com sete. Chama a Sagrada de Saladão! Porra, salvou de novo. Boa, Alma. Em retrospecto, talvez eu pudesse fazer uso desse ponto de habilidade. Né? Calma, ela tá com dois, ela tá com dois. É agora. Boa, Alma. Caraca, subi de nível cacete. Nossa, mãe, foi lindo. Ai, meu Deus. Nossa, o Rex já tá lá no corpo da véia. Já, já. Só que eu vejo aqui. Assim, que que a gente faz com um elefante branco no quarto? Tu quer dizer o corpo da pessoa que tu matou? Veja bem. Era cinquenta por cento. Caraca. Eu não quero. Não. E já luteou! Caraca! Você não vale nada. Você não vale nada, seu desgraçado. Na sua vida não se leva a nada. Então, peraí. Vamos criar um bairro. Vamos pintar o nosso distrito. Beleza. Eu vou preparar ele pra crescer. Ajude aqui. O que que você tá pegando fogo já? No distrito? Caraca, tá pegando fogo na praça. Eu vou vir na praça. Pegando fogo, bicho! Não é possível, mano. Cadê um bombeiro? Não tá ligado? Tá ligado. Tá claro que tá. Cadê o bombeiro? Ô, bombeiro. Alô. Brigado de incêndio. Galera. Dormiu? Porra, galera. Isso aqui não é a jurisdição de vocês? Você tá brincando. Tem ligação de estrada, tem tudo lá. Bota no barro. Bota no barro. Caraca, eu vou ter que botar outro bombeiro aqui. Caraca, eu vou te falar. Tinha que ter atuação ali, cara. Bota o bombeiro na entrada aí da cidade, na estrada. Caraca, cara. Olha lá, cara. Pegando fogo nas árvores das praças. Olha lá. Isso aqui, isso aqui tocaram fogo. Isso aqui é um opositor político que quer acabar com o prefeito. Tá fazendo uma obra pra expansão da cidade, pra arrecadar impostos. Sem dúvida. Vamos, gente. Cadê o pau do bombeiro? Eu não quero. Caras de bombeiro em uso. Zero de dois. Que porra é essa? Caraca, os bombeiros estão em greve, maluco? Meu Deus do céu. Cadê meu orçamento? Bombeiro. Tá 90% de orçamento, rapaz. Vamos lá, gente. Caraca, tá pegando... Tá lambendo, maluco. Caraca, tá pegando fogo livre. Bom, calma. O fogo não vai espalhar. Vamos ter fé. Antes do incêndio, a gente tava criando o distrito. Calma. Vamos lá, distrito. Vamos escolher as características desse distrito. Qual vai ser o nome do distrito, Azagão? Ah, tem que ser uma parada de alto padrão, né? Porque é o bairro do alto padrão. O bairro do alto padrão? Sei lá, High Standard. Porra, então é bom de criar nome, cara. Que que é isso? Tipo... Tipo, ó, em Curitiba tinha um bairro chamado Musungue. Aí a galera quis transformar ele em um bairro de alto padrão, mudou pra Champanha. Champanha. Sacou? Musungue virou Champanha. Champanha. Sacou? Aham. Então, esse vai ser o quê? Qual vai ser o nome bonitinho pra alta sociedade pra se sentirem super especiais? As pessoas adoram ser exclusivos. Isso, exato. Exclusive. Exclusive. Só exclusive? É. Só isso, não? Algo exclusive? Ah, a gente pode chamar o bairro de Exclusive by quando você assina. Será? Exclusive by... by o quê? Saint Laurent. Exclusive by Saint Laurent. Caraca, que beleza. O que é isso? Isso aí, peraí, deixa eu tirar o diálogo. Tô vendo. Calma. Minha... Mais nova discípula. Caraca, você tá voando, mas... Você tá no céu. Calma, tá... Deu uma bugada aqui. O meu guia é o Feldo. Eu fiz ele. É que tá aqui o Mestre Feldo. Caraca, que maneiro. Quem é Kroashton Tra? Olha que bonitinho. A melhor definição para Kroashton Tra é o Ser Supremo. Estava lá no início e estará no fim. Mestre Feldo em Valdos Games. Saudações, Capelitas. E que Tra esteja com você. Acabou. Acabou. Ah, Rex, vai se foder! Meu Deus, o cara tá... Vai tomar no cú, Rex. Tá muito calor. E aí temos a Axis H. Olha só. Grande amor. Muito maneiro, hein. O problema da vida do Ruff Gunnor. Que personagem incrível. Que arte maneiríssima. E aí ela tá acontecendo que ela... Ela falou que ela matou o Rob Goblin. E aí... Aí você pode escolher o que que você fala. Você vai demonstrar empatia ou repreender a Axis? Invadiu-me acabando a procura de dinheiro. Como se eu tivesse algum. Quando se distraiu, eu cortei a garganta dele com a adaga. Com a adaga, exatamente. Não dá pra repreender. Pronto. Era isso? Viu? Tudo bem? Pronto. Bobo eu, né? Bobo. Aí beleza. Aí o que aconteceu? Eles falaram assim... Vamos pegar o corpo do Rob Goblin e vamos encher ele de porrada pra fingir que teve um corpo morto? É. Você vai bater o corpo morto. É, gente. Pra não parecer que foi a Axis. Entendeu? Eles querem limpar a barra da Axis. Então o que acontece? Agora eu tô com um aliado. Isso. Esse é o tutorial de aliado. Porque em alguns combates você vai estar junto com os seus aliados. Você tem que ser nervoso agora, filho. Agora não pode brincar. Agora você vai escolher o que tu vai fazer. Bom, ele não vai pra cá. Só bater, né? Só bater, né? É, exato. Essa é a graça. Quando você tiver um aliado, quando termina a sua opinião, você vai passar a vez... Depois de você... Pra um menino core. Isso. E aí ele tem o seu próprio baralho. Um baralho diferente do seu. Ele tem outros poderes... Tática de guarda e sua defesa. Forte, pesado... É, dá um porra doido. É porque é aleatório, né? Às vezes... Acabou... Ó, você ganhou uma carta nova por causa daquela carta que você ganhava. E aí você ganhou essa carta que é interessante. É a estocada de espada. Ela causa três de dano, mas ela aplica vulnerabilidade. Porra, dois hit points. Tá, agora dá o último golpe. Deixa o core. Deixa o core. Ah, tu quis deixar o kill pro core. Agora sou eu e você, meu gostoso. Aí, golpe variante. Ele dá seis de dano em vários inimigos. Se tiver só um, ele vai... Ó. Pronto. Matou o morto. O que é isso? Não, é teu oxigênio. Porra. Caralho, vai se foder. Aí, ó. Já ligou. Já ligou uma parte. Aí, a luz. Aí, ó. Ó o sistema. Ó o sistema de turret. Se o bicho aparecer, já vai tomar tiro. Não é possível. O que que eu tô passando mal? Tu tá com uma tonelada de coisa na mochila. Aí o oxigênio dele vai embora rápido. O bicho tá chegando. 37 metros. Calma. 25. Pra onde? Take him down? Ali, 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 ali. Ali! Aí, tá em cima. Sai da frente! Quem é que tá atirando, droga? Sai! Pula! Pula pra baixo. Pula pra baixo. Pula pra baixo. Pula pra baixo. Corre, droga. Peraí. Tu tem que entrar no prédio. É, sobe. O porta-boa para fora! O que que tá havendo, abone? Não estamos vendo nada aqui. Ele mata! Mostra deixou o moleque na fronte com o bicho. O bicho tá a 9 metros. Pula pra baixo. Caraca, zaga ruim amigo! Caraca, nossa, o bicho é minha porta. Ah! O bicho entrou! Ele tá morrendo! Atira! Atira! Joga! Ah! Boa! Atira! Caralho! Não morreu! Não morreu! Ah! Caralho! Caralho! Seguimos de viagem, ainda faltam 3 horas de viagem aqui 3 horas? Ah! Olha aí! Ah! Macamosa! Se é de dia eu ando mais veloz E a noite... Eu sei! A gente vai estar mais trai com essa brincadeira aí, não? Ei! Eu não sei! Tô falando em cima! Caraca, pera aí! A gente tá atrasado, gente! A gente tá atrasado, é verdade! Olha o posto! Não! Deus! Caraca! Você tá maluco, cara! Meu Deus! Ah, não, cara! Ah, não! Ah, não! Não! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, as pernas tremendo, Pedro! Pera aí! Vende, vende aqui! Não, não, não! Eu não quero vender o Locktalk, não! É, não! Se a gente vender, não vai chegar na cota? Será? É, vou pôr uma lanterna também, pera aí! Aí, tem uma roupa extra lá, dá pra vender, pô! É isso, vamo vender as paradas! É isso! Venda, que alguém não colocou a lanterna! Eu não! Porque quem fez a merda foi o Alexandre! E por que que alguém fez a merda foi o Alexandre? Olha lá! Não precisa! Não, a gente quer atingir a cota, cara! Com a moral, eu sou idiota, mas vocês são burros, né? Por favor! Ih, deu zero! Ah, não! A gente se fudeu muito! Caraca! Não, mas pelo menos a gente não morreu! E lanterna funcionando não é sucata! Ah, meu Deus! Quebra o Locktalk aí, rapaz! Cara, isso deve ser algum monstro aqui dentro que a gente tá alimentando com sucata, só pode! Eita! Ah, meu Deus! Pegou o Didi! Meu Deus! Que foi isso? O que? Meu Deus do céu! O monstro pegou o Didi! O que foi? O que foi? O monstro! Saiu da porta! Não, era um tentáculo! Meu Deus! Será que agora a gente passou a nossa cota? Cota que o Didi vale! Ai! Não é sucata! Eu sou um pouco sucado, eu sou um pouco sucado! Quem tá atirando? Foi eu! Eu sou o meu! Tá certo, tá certo! Tem que lavar, peraí! Que pariu! Tá atirando antes de chegar inimigo? Não, mas é pra ficar lá a gosma! Olha lá! Ah, tá! Gostei, Maurício! Gostei dessa iniciativa! Tá aqui elogiado! Melzinho nas peças! Eu vou ficar fazendo pálvora, gente! Olha aí! Ó, Alexandre, eu vou trazer ele! Atira aqui embaixo! Não, 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 ainda não! Não, ainda não! Ah! O mel retarda o movimento, esses caras! Isso aí, ó! Aí dá pra atirar embaixo! Tira lá, Isaacão! Atira! Ai! Eu tô caindo aqui! Caralho! A vida do castelo tá caindo, hein! Eu tô apanhando! Bala de canhão! Bala de canhão! Bala de canhão! Bala de canhão! Bala de borracha! Esses caras ficam dando muita ordem, hein! Vai! Leva lá! Leva lá! Tô levando! Bala de canhão! Fogo! Não! Falta pálvora! Pálvora! Grandão! Pálvora! Vai! Olha o bombinho da corte aqui, ó! Boa! Pálvora! Eu vou fazer um... Tem que fazer bala, bala! Bala de canhão! Bala! 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 Grandão, gente! Grandão! Grandão tá batendo! Ele vai ficar pelado! Agora tem mais uma vida, pô! Mata o grandão pelado! Tô levando a bala de canhão! Não! Tira esse mel daí! Caraca! Atira o mel pra reduzir a velocidade! Então pega a porra da... da... da pólvora, gente! Passou pela pólvora, não pegou? Porra! Pelo amor de... Eu não consigo! Paga a bola de canhão! Aê, Davi! Caraca! O Davi foi muito herói agora! Tá maluco, pô! Porra, gente! Bala de canhão! Não! Abóbora, Abóbora! Pega a pólvora! Não! Ah, não! Puxa Bada! Então, tu convocou pra fazer burocracia? Ah, não! Olha aí! Abriu e mandou, aí tu vai fazer trabalho de escritório. Próximo! Vão de cães. Olha só, senhora, a gente pode estar resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa para os dois lados, compreende? Hum, não entendi. O que eu estou querendo dizer é que a gente pode fazer uma colaboração mutua aí no sentido do senhor deixar uma questãozinha aí para desafogar a situação. Aí, você viu a confiança do público. Boa noite. Tem maconha aí? Não, senhor. Tem muita cara de maconheiro. Mas não uso, não. Não usa, né? Você defendeu a lei. E olha aí, Jovem Nerd. Caralho, olha aí que tu fez trabalho burocrático, mano, excelente. Eu não consigo passar. Então vai, então vai na perna. Ha! Entra aí, ali. Sobe. Isso, vai subir. Caralho. Toma ali. Não vai. Ai meu Deus, agora tu prendeu o carro. Acho que agora estou preso mesmo. Consegue dar ré? Não. Estou agora preso. Saiu. Saiu. Atira. Atira, caralho. Não consegue atirar. Não. Acabou. Estou tirando. Então sai. Vai ter acabado a munição, não sei. Meu Deus do céu. Que bagunça. Como? Assi Powers. Caralho. Vai explodir o carro. Sai do carro, pelo amor de Deus. Sai. Sai do carro. Eu não consigo sair, eu não consigo. Sai. Sai, vai explodir. Pula. Pula. Meu Deus do céu. Que desespero. Caralho. Nossa. Sai daí, sai daí. Escorre de puta merda. Caralho. Vou pro escuro, maluco. Ai meu Deus. Raqueia, raqueia esses caras. Raqueia. Fica, o cara vai lá atrás de você. Esplodiu a cabeça. O cara atrás de você, cara. O que você tá fazendo, troca de ar? Puta que valeu, você tá parado. Você tá parado. Calma, cara. Calma, cara. Você tem que sair. Eita. O que? O que? Fantasminha, fantasminha. Rafael? Isso aí, olha quem apareceu pra mim. Sena, sena, sena. Atrás de você. Ih, peraí. O que é esse cara? Quem sou eu? Quem é você? Parece estar precisando de um drink. Quer subir e me contar? Eu sei que tem talento. Eu sabia disso antes que viesse até aqui. Venha comigo. Ih, velho. Ai, meu Deus. Ih, o que você me deu, meu Deus? Ah, meu Deus. O que aconteceu? Não sei o que é, mas vou aceitar. Caraca. Peraí, peraí, peraí. Será que isso aqui é o início de Bárbaros no Paraíso? O que acha? Gostei no meu coração. Caraca, eu quero editar. Algumas pessoas não aguentam. Caraca, onde é que a gente tá? Olha o diabo ali, pode, no quadro. Reflete meu sentimento. Rex, tu vai vender alma pro diabo, Rex. O que é você? Olha, olha, sabia? Olha o diabo! Olha o cramulhão! Nossa Senhora, Tom. E chifrão? Eu tenho olhos longos. Ai, meu Deus. Me chame de pai. A cara do Rex. A vaidade é definitivamente meu pecado favorito. Ai, ai. Eu tive tantos filhos, tantas decepções. Você surgiu. Meu Deus, olha aí. Claro, ele chega assim, ó. Vou lhe dizer uma coisa. A culpa é como um saco de tijolos. Tudo o que tem a fazer é largá-lo. Afinal, por que ele está carregando todos esses tijolos? Deus? Pois eu vou lhe dizer. Vou lhe dar umas informações exclusivas sobre Deus. Ele dá ao homem espírito. Ele dá esse presente extraordinário e depois o que ele faz? Estabelece regras opostas, contrárias. E esta é a piada maior. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Eu alimentei cada sensação que o homem é inspirado a sentir. Eu estou no auge. É a minha vez triunfar. É que está no malhado de sangue, cara. Sua semente é a chave para o novo futuro. Seu filho será o homem mais poderoso. Eu preciso de uma coisa, né? Eu preciso de ajuda. Estou ocupado. Ofereço tudo. Qualquer coisa. O que quiser. Que tal satisfação? Para começar, satisfação também. Como e quando você quiser. Não! Eu preciso refletir sobre isso. É, ele deixou um tempo para a gente pensar. Se a gente precisar deles lá para a frente, como é que a gente faz? Não estamos interessados, criatura, viu? Nós temos Rough Gunner do nosso lado. Disponível na Steam, na nuvem. Para Xbox e pela Playstation. Compre agora no link do post. Boi demais. O que é que é? Estou entrando no território pai. Está indo em direção aos caras que estão atirando em você. Olha que bonito. Olha. Puta que lindo. Tem quatro atrás. Tem quatro no chão. Além desse. Caraca, você está maluco. Corra, cara. Aqui é aventura. O cara estava de costas ainda. Estava olhando para o outro lado. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte. Pega a moto. Pega a moto. Vamos embora. Aí, olha. Aí, olha. Uai, eu. Puta merda. Caí na frente dos caras. Parabéns. Mas você ainda está vindo aí. Que pariu, cara. Você não ter morrido imediatamente foi inacreditável. Ó, 500 metros. Agora eu vou chegar, mas não vou pro file. Ai, caraca. Puta, o bicho voou, cara. Coitado, desculpa. Porra, presta atenção. Vamos ver. Vamos ver se tem caminho por aqui. Ai, ai, ai. Essa gala. Nossa senhora. Essa não viu. Olha que lindo. Está tranquilo, está tranquilo. Pode dar pancada. Isso, fica aí esperando. Não. Segurei, segurei. Olha o Jovem Ed. Olha o Jovem Ed. Olha o Jovem Ed. Não. Não. Caraca, não. Porra, estiquei o porfinho do controle. Calma. Show the case. Easy Fatality, muito obrigado. Close, hold RT e A. Eu perdi? Eu perdi. O quê? O cara está focando. Olha a lista de Fatality. Como eu perdi? Como eu perdi? Cara, que absurdo. Quando a gente ganhou umas keys para gravar aqui, eu vou fazer o Aja, né? O personagem, o clérigo, etc. Já estou no level 80. Porra, tudo isso? Cara, eu estou emocionado porque eu nunca passei do level 30. Eu não sei o que é jogar o personagem do level 80. Tem magia demais aqui. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? O que é isso? Você ganhou umas asas aí. É verdade. Você está com umas asas agora. Você está com umas asas. Caraca, isso é que eu vou? Basta crer e voar, vou voar ao infinito e ao... Não, eu não vou. Não vou. É só... Eu não vou, Dói. Você, Pri. Eu estou aqui jogando de Conjuradora. Eu nunca joguei dessa classe aqui. Porém, eu escolhi essa classe por um motivo muito específico, que é... Onde é o dragão? Ô, Carlos, tinha que ser você, Carlos. O teu personagem é o Rocha, estou aqui do dragão. É verdade. É verdade. Mas você voa como um dragão? Eu voo, quer ver? Cadê? Olha, olha. Nossa, que... Caraca, foi embora. Ela subiu que nem o super mesmo. Ela deu aquele... Não, mas peraí, peraí. Eu tenho... A gente tem as montarias, não tem? Onde é o dragão? Desliga o fogo que a chaleira está pitando. Aí, maluco, isso aqui é a casa do dragão agora. Eu gosto, agora eu gosto de dirigir para pensar. Gosto de silêncio. A melhor coisa do mundo é silêncio. É um cara que gosta de silêncio, é verdade. Eu valorizo o silêncio de uma maneira inacreditável. Sério. Gosto de ninguém falando, ninguém gritando do meu lado. Olha... Foi maravilhosa. E eu falo pouco, né? Engraçado. Eu aprendi de ir sozinho. Eu e o vento. Só isso que eu preciso. A porra da porta está aberta. A porra da porta está aberta, eu sinto, cara. Ai, meu Deus. Corre, corre. Ah, cheguei. Fecha a porta, fecha a porta. Levanta, decola, decola, rápido. Já decolei, já voltei para decolar. Decoola! Isso é alguém! Caraca! Puta, que marido! Caraca, meu Deus! Meu Deus! O bicho entrou aqui dentro, ele passou a mão na minha cabeça, cara. Caraca, gente. Ah, deu o mal. Perdemos o mal. Caraca, maluco. Caraca, eu acho que a gente conseguiu, hein? Eu acho que a gente conseguiu, hein? Conseguiu nada. Conseguiu nada? O que você trouxe? Não, pera aí. Nada. Agora vamos para esse, para o perrengue aqui. Pior para o lado, vou para o lado. Pera, pera, Azaghal, você fez uma coisa não pensada. Eu estou pensando. Você foi com dano para esse ataque. Está tudo certo. Você foi com dano, Azaghal. Aqui, olha, oração, cura e doze. Boa, 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 boa. Vai ganhar um enfraquecido porque você tem a culpa. Olha, ganhou enfraquecido. Vai, pode vir. Segurou. Vai tomar 10. Segurou 3. Nossa. Sai, eu me fudi. Tomei 7. Nossa, você está com sangramento. Puta merda. Calma. Martelada, escudo, martelada. Agora que a gente vai começar a pensar, olha. Olha, eu vou fazer isso aqui, olha. São 18 de dano que você vai tomar. Calma. Você bateu no cara mais forte, cara. Você está louco. Eu sei o que eu estou fazendo, Jovem. Tá. Ah, tá. Eu sei o que eu estou fazendo. Tá bom, tá bom. Terremoto neles. Ai, ai, ai. Já tem um. Calma. Vou levantar o escudo. Tá vendo? Enfraquecer, o teu escudo passou a ser 4 em vez de 6, entendeu? Ele fode muito o enfraquecer. Vamos lá, Ruff. Respira. Vamos ver. Nossa senhora. Tomou 2. Tomou 7. Vai tomar mais 7. Ai, ai. 19, meu Deus do céu. Calma, calma. Hora de usar aquele, aquela carta temporária de 0 ali, ó. Ganho 2 de ferro. Usa porque tu tá... Quanto mais ferro você subir, melhor. Boa. Queimou a carta. Calma. Olha o golpe... Tem o golpe celestial. Isso é bom, hein? Calma, calma. Você ainda pode subir mais ferro. Eu posso usar esse e esse. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer, né? Sobe mais ferro. Tirou o enfraquecer. Boa. 5 de ferro. 5 de ferro. Agora o golpe celestial vai dar dano em todo mundo. 5 mais 2. Pra cada ferro. Pra cada ferro. Ou seja, mais 10. É isso? É. Você tem 5 de ferro. Olha! Putz, eu escrevi lá, boa. Ah, não. Eu quero ver que eu com... Ah, não. Mas calma, calma. Tá tudo certo. Você tem uma fé. É o sé que eu tô fazendo. Caralho, né? Caralho, tá legal! Podia vir o robô tão longe. Olha o garoto. Olha aí quem vai perder o título já já. Tá aqui a nossa marginal. Quer dar um nome? Pra marginal? GoForest, é. Marginal. Caralho, ele é um engraçadão da galera. Porra. Caralho. Marginal. Só isso? Tu vai deixar toda a lore de Gunner? Marginal... Ah, você tem que se achar mais de dito pelo... Ah, porra... Marginal Mobruk. Ha, ha. Tá ótimo. Marginal Mobruk. Quem sabe, sabe. Beleza. Tá aqui a Marginal, aí vai ter que ter o esgoto. Caraca, o que que é isso, cara? Na moral. Já começou, velho. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Já largou a Marginal. O caralho, cara. Já bota uma bomba d'água aí na Marginal. Caraca, cara. Não é possível, brother. Como pode? Tinha que ter que... Ah, levanta. Tem que fazer um dique. Tem que começar a fazer um dique. Agora tem que começar a represar a cidade. Caraca, brother. O que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Que tal? É... Modificação de terreno. Não! Excelente. Tá protegido. Inegável. Caraca, tá muito forte. Calma aí. E tu pode acelerar o quanto você quiser nessa curva. Calma aí, calma aí. Força do pincel. Diminui, diminui pra 10%. Isso, ótimo. Caralho, não, caralho. Não, caraca. Força do pincel. Pera aí, 10%. Calma, calma. Pera aí. Não! Sobe! Sobe! Pera aí, vou te contar. Começou. Começou só na RAM 2. Diminui o pincel. Diminui essa parada aqui, que nada a ver. Caraca, nada a ver. Tá bonito assim, deixa assim. Ficou bom. Parece realmente uma parada maneira natural, ó. Um recifinho. Aí você só sobe ali pra água. Sobe aqui pra... Ah, ficou maneiro. Ficou maneiro aí. Fez uma charme. Que beleza. Ficou, ó. Uma bosta. Caraca, a rua tá baixa de mágico, né? A cara não vai sair daqui, cara. Não tem nada pra conversar. Ah, falar com o Volo? A gente só voa o Volo. Boa noite. Você ainda tá aqui. Olha só. Como você controlou o acabamento? É uma boa pergunta. Eu não consigo dormir. E trabalhar mantém minha mente ocupada. E é um caso especialmente confidencial. Foi muito bom. Ele é muito dramático. É. Você vai ver quando chegar o momento. Muito pomposo. Será que você pode me deixar sozinho agora? Eu aceito qualquer coisa que não seja me transformar numa coelho. Olha isso. Não de novo. Ó, ele... Bom, ele vai pesquisar então. É isso, Volo. Vamos dormir, gente. Vamos lá. É isso que o Bardo faz, né, cara? Vambora, galera. Ó, ele tá com um ponto de exclamação aqui o Volo. Fala com ele. Ó, ó, ó. Será que ele estudou durante a noite? Pera aí. Eu que tava conversando com ele. E aí? Pesquisou alguma coisa? Uhum. Naturalmente que eu fiz um rigoroso controle de qualidade dos tecidos implantados em mamíferos. E os resultados têm sido bem satisfatórios. Não. Caraca, ele vai me examinar aqui mesmo. Vai nem pagar um jantar. Dupe higiênico. Tá bom. E vocês reclamaram de eu comer com o diabo. É um pouco diferente. O que nos faz supor que seriam igualmente positivos em mamíferos humanos. Como é que é? Isso. Eu transferi informações genéticas de uma célula de um porco para uma célula humana. É muito mais forte que a nossa. Nem fodendo. Não. 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 Pera aí. Cadê? Não. Pera aí. Vai enfiar no olho. Eu quero. Se eu quisesse te matar teria te cortado o pescoço. Ou pelo menos tentado. Ok. Confia. 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 Não. Não. Que confia. Não. Que maluco. Não. Eu posso. Eu posso. Eu quero. Não. Meu corpo e minhas regras, pô. Tá maluco. Ah, por que não? Vou descobrir. É uma pena que não posso ver seu corpo inteiro. Pô, podia tá pelado, né? Não. 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 Caraca, Rex. Tu é maluco. Tu é maluco. É isso, pô. Tu é maluco. Ela vai meter um prego, um espigão no teu olho. Eu não, não. Não, não. Ai, 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 ai. Supo. Eu regenero, pô. Caraca. Aaaay! Que isso, caraca. Você tá maluco. Eu vou abrir. Caraca, é isso. Tu queria usar essa folha, era isso? Nossa, eu tô comendo a folha. Por favor. Eu desista. Ai, 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 ai. Pô, tem outra agulha ali, hein? Lula é o espigador de gelo. Caraca, teu maluco, cara. Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não! Que pesadelo! Não, não! Não, não! Tá infiando mais, tá infiando mais! Ah, não! Fica doido de gelo, não! Caraca, Rex. Você acabou de perder o olho. Tu não é Odin, não, rapá. O que é isso? O que é isso? Não. Porra, você... Caraca, tu perdeu o olho de bobeira, cara. Ainda sente dor? Desculpe, isso é fato. Chega, agora chega. Bom, como acaba de ver, a cirurgia foi um sucesso. Tem que manter o novo orifício aberto. E conseguir, pouco a pouco, que fique mais profundo. Quer dizer, ele só tirou teu olho, é isso? Não dá pra confiar em bardo, tá vendo? Nunca diga isso. O que é isso? Um olho de vidro. Ah, não, cara. Coloca. Acostume-se a usá-lo sempre. Pense que sua vida depende deste orifício. O cara cria dificuldade pra vender facilidade. Bom, eu tô indo. O cara saiu fora, correu! Saiu correndo, no desespero. Arrancou teu olho e saiu correndo. Eu não consigo. Rex, peraí, deixa eu ver você. Cadê teu personagem? Peraí, deixa eu ver teu olho. Eu tô com o olho branco. Caraca, brother. O bolinho de bacalhau já chegou pra você? Chegou, mas não veio o azeite ainda. Não veio o azeite? Porra, quem é que serve o bolinho de bacalhau? Por favor. Sem azeite. Vergonha. Gastando milhões aqui nesse cacique. É? Pô, a gente tá aqui torrando... Sei lá, até agora a gente deve ter feito um gasto aqui de 42 reais. Vamos lá. Aí a gente vai pra essa. Bora, 4200 também é fácil. 4200 é fácil. Dá pra fazer. Ah, acho que eu fiz cagada. O que que tu fez? Tu jogou... Tu vendeu o negócio já? Não, mas acho que ele vai pular o chefe. É o chefe. Não é o último. O que que você quer fazer, Didi? Tem duas duplinhas aqui com uma carta laminada. É, e elas são duplas altas, né, cara? São duplas altas. 11 de 10. Isso. Eu faria o seguinte, eu jogaria o 5, 3 e o 2. 5, 3 e o 2. Descartava pra gente renovar a mão. Tá. Ver o que que o tempo vai trazer pra gente. Vamos ver, então. Porra, mesma merda? 7, 8, 9, 10, 11. Tá certo. Com a sequência aí. 7, 8, 9, 10, 11. Sequência nível 2. Então já brilha aí. Já deu uma melhorada. Vezes 6. Olha a mão bonita vendo aí. 600, 600, quase 700. Ah, agora a gente tem o full house aqui, ó. Mas o full house é vezes 4. A nossa trinca é vezes 7. É, então vamos na trinca. Mete essa trinca de rei, ainda vai bonificar com mais 150 do rei. Ô, ô, ô. Ó, calma, ó. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. O que que você quer fazer? Quer descartar? Tá, a gente tem bastante descarte ainda. Pois é, eu tiraria só o 10, Maurício, porque... Só o 10. Deixa eu ver. A rainha, a gente tem duas, dá pra vir uma quadra aí na sorte. E a gente tá descartando três cartas. Eu iria assim. Tá, então vamos. Vamos lá. Tem bastante descarte. Caralho, Didi! Eu não acredito. Ó a quadra aí. Que diás, cumpade. Diás? Caraca. Para com isso, rapaz. Olha aí, de novo, vai multiplicar. Vamos fechar já. Cinco milhas, fechou. Nem precisou, né? Caraca, hein? Veste uma rodada de bolinho de bacalhão pra todo mundo aí. Com azeite. Começou. Tá uma mulher ali. Peraí, ó. É o seguinte. Não pode falar alto. Senão você morre. Eu sei. Tá vendo ali o som? Tô vendo. Não pode. Não posso falar mais alto. Olha ali, ó. Cemitério. Ou fazendo. Vou na mulher. Peraí, peraí. Que mulher? Tem mulher aqui. Caraca. Ela tá morta. Ela tá fincada no jequit bar. Aí. A foca do Zé não fez. Não vou morrer nem de morte matada, nem de morte morrida. Cadê o Cacau? Matado o Cacau. Caraca. Olha o avião. Olha o avião. Caraca, é verdade. Olha ali. Tem um outro lado de avião ali. Caraca. Olha aqui, ó. Os destroços. Tá aqui tudo, ó. Tá tudo aqui. Caraca, é um avião. Todo, todo arregaçado. Fala abaixo. Fala abaixo, senão morre. Como é que faz pra correr? Que lerdeza. Eu não sei. Você aperta os gatilhos aí. Ah, não corre. Essa lerdeza mesmo. Só prefirma. Olha ali, tem o negócio piscando. Caraca. Eu vou morrer em 66 minutos. Olha ali em cima. Olha ali em cima. Caraca, tem uma câmera penturada. Pregador. Caraca. É os inocentes e o coro. Alguém ajuda. Alguém me mata, pelo amor de Deus. Mas você tá ouvindo o negócio? Tá ouvindo o negócio? Eu ouvi. Fodeu. Que luz é essa? Nossa. Caraca, é Siren de Rio. Onde eu vou me esconder, caceta? Na cabine. Ali, ali. Eu achei a cabine. Eu vou pra cabine. Ai, fodeu, eu vou morrer. Eu tô aqui esse minuto, eu vou morrer em um segundo. Ai, meu Deus. Tá escurecendo. Ai, fodeu, fodeu, fodeu. Caraca, Siren de Rio. Aqui, 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 aqui. Olha como bateu, um negócio brilhando ali. Ai, meu Deus, o que eu faço? Ai, fodeu, que barulho é esse? Ai, tô com medo. Aperta ali, vai. Eu não quero olhar pra trás. Não tem. Não tem ninguém. Aperta ali. Calma, eu tô com medo. O gravador. Olha pra baixo. Eu tô olhando. Não, olha, olha pra baixo. Meu Deus do céu, olha ali. Socorro. Dentro direito. O que é? Deus do céu, de família, é isso? Olha pra baixo. A porra, você gritou. Eu tô morrendo de rir. O tu não conseguiu olhar pra baixo, meu Deus do céu. Eu não sei mexer. Olha pra baixo. Meu Deus do céu. Eu não sei mexer. Então vamos começar. Vida e Morte, capítulo 1, Amor. Aqui é meio que um tutorial. Eles pegaram Adão e Eva aqui pra gente entender. Adão começa sozinho, encontra o amor e morre feliz. Cria uma história com esse título. É básico, né? Aí ele ensina aqui, ó. Bota o Adão aqui. Sacou? Ah, o Adão. Olha a folhinha do Adão, que alegria. Delícia. Adão, grower, biblicamente canon. Inclusive, eu ensinei pra água teotônica que é grower. Show. Ah, sim. E ela falou o quê? De volta pra você. Não quero te contar. Que quero muito te contar. Preciso explicar aqui? Não, não precisa, né? O Grower é o Corporação Cátio, né? O Grower é a pessoa que cresce. Que ela parece que é de um jeito, mas ela... Opa! O show, ele já tá naquele estado... Tipo, é isso. É um pinto mole de 10, 12 centímetros. Tá. Ele só ganha força, assim, não sei o que. Ele muda de rigidez, né? É, exato. É do show, eu vou... Aí do líquido pro sólido. Ô, meu Deus, que programação. Que criança na sala, né, Maria? Exato, mas o volume é o mesmo. O volume é o mesmo. Peraí, agora é pra cá? Tem que ir lá no negócio do coração. Pode estar vaceso, hein? Calma, calma, calma. Você tá com o shot, não erra. Calma, calma, calma. Isso, isso. Vai. Mira, 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 tira. Eu já esqueci como é que mira. Não, não, não. Não é possível que você esquecer. É com a esquerda. Eu já esqueci. Esquerda, hein. Esquerda, esquerda. Esqueci, esqueci, esqueci. Troca de arma. Chacou sua munição. Chacorro. Peraí, atopura. Como é que troca de arma? Eu não sei. Peraí. Ah, você tá na luz. Eu tô na luz. Calma, calma, calma. Pera. Pensa. Pensa. Eu não quero sair da luz. Ali, 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 ali. Calma, calma. Me amará sempre. Boa, boa, boa. Aí, chega, chega, chega. Recarregar, socorro. Recarregar. X. Recarregar, X, X. Pegou, pegou, pegou. Boa, boa. Acabou a luz aí, hein. Ah, meu Deus. Acabou a luz. Calma. Acabou a luz, acabou a luz, acabou a luz. Acabou a luz, acabou a luz. Tá, tá na direita aí. Calma. Mira pro outro lado, pro outro lado. Aoi, aoi, aoi. Calma, pro outro lado, pro outro lado. Meu Deus, é muito difícil. Você quer botar no modo história? Cadê? Como é que muda pro modo história? Olha só. E agora? Bom dia. O sol já nasce lá na fazendinha. Agora tá no modo historinha. Não atire embaixo da luz. Lanterna nele. Lanternaram. Boa. Boa. Agora vai. Agora vai. O coração. Boa. Ah, mas que molezinha. Boa. Que delícia. Lá na fazendinha. Os zumbis. Caicultim. Ai, que delícia. Ah, muito mais. É muito melhor. Nossa senhora. É um pouco mais fácil. Ah, mas é muito melhor. É jogo mole, jogo mole, jogo mole. É o meu jogo. Ah, poxa. Bota o coração. Um pouco mais fácil. Mas é muito melhor. Ah, mas é muito melhor. O que é isso? Mano, esse patão suruba. Vamos lá, Patrícia. Vamos fazer a nossa área ali, o Backyardga. Backyardga, não sei o milho. Ai, ai, vamos lá. Então, cadê as piscinas? Piscina Tony. Alegria da garotada. Isso é real? Tinha uma propaganda da piscina Tony? Ou você inventou agora? Da piscina Tony? Aham. Tinha? 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 Tinha uma propaganda da piscina Tony? Tinha uma propaganda da piscina Tony? Tinha uma propaganda da piscina Tony? Olha aí, poder de cura do Russell. Vamos lá, menino, come. Cartas 2 zeros. Duas faquinhas já. Ah, ele já aumentou o dano. É, já foi para 37. Nossa senhora. Duas faquinhas já. Isso. Isso. E agora é isso. Tem um zero de fé, então não é medo, né? Então... Tá bom pra caramba. Uh, olha que bem. Olha aí. Olha o golpe do seu especial. Uh, bom demais. Tá com 43. Caraca, bom demais. É agora. Segura. Nossa, mas o Ruff tomou uma porrada. Mas calma, tem o martelo de baixo para cima, tem a faquinha, tem tudo aí agora. Morreu, agora ele morreu. Vai morrer. Martelinho ascendente. Martelinho ascendente. Olha. É agora, é agora, é agora. Não vai passar do Coring. Porra, tá, tá, final de apêndio. Poxa, tá bom demais, cara. O Ruff da martelada, da escudada. É agora, é agora. Já morreu, já vi, já vi a morte. Calma, calma. Ataque radiante. Olha a canela. Toma essa. Vamos ver como é que vai vir as balas agora, ó. Quatro e cinco. Seis e ônibus. Quatro e quatro, né? É, quatro e quatro. É oito balas. Oito balas, isso. Lupa, 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 lupa. Oito cheias e oito vazias. Vamos usar uma lupa. Lupa. Quatro cheias e quatro vazias, Maurício. Cheia. Tá bom. Serra, serra e bala. Serra e bala. Vamos serrar e vamos atirar no... Não vai jogar. Não vai. Não vai. Não vai. Vai. Vamos lá. Bala na boca. Bala na boca. É que a próxima ele vai jogar. Certeza? Sim, agora ele vai jogar. A gente atirou nele, mas ele vai jogar. Filha da puta, pode mimar, cara. Que, 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 que. Ele tomou uma cervejinha, descarregou uma cheia. Ah, entendi, entendi, entendi. E, ó, algemou a gente. E vai ver a bala. Ele tá usando tudo. Ai, rapaz do céu. Agora eu vou me ferrar. Fumou um cigarrinho. Não fumo mais há 19 anos. Ah, eu vou precisar do meu cigarro. Vai fumar outro cigarro. Já falei que eu não fumo há 19 anos. Ele já sabe o que tem lá dentro. Uma vazia. Tá ótimo, beleza. Vai ter que descobrir de novo. Ele vai descobrir. Boa, gasta item aí, querido. Ele tá gastando. É outra vazia, outra vazia se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos ver. É vazia. Ah, rapaz. Gasta mais uma, mais uma. Vai, vai. Ele tá gastando tudo. Ele quer atirar. Outra vazia, outra vazia. Não, não vai. Agora não tem jeito. Ah, me pôr pra tomar no cu, né? É vazia. Deus é maravilhoso. Agora ele vai atirar em mim. Não tem jeito. Ih, não vai arriscar? Não, não sei. Caramba. Maurício. A vida é muito doida, cara. Ai, ai. Agora é a vez dele de novo. A gente tá preso. Agora ele vai atirar na gente. Tem jeito. A frase do dia é Tomar no cu também é aprendizado. Mas, H, olha isso. Olha. Olha. Eu tava elogiando, fazendo o clipe do cara chegando. Olha isso, cara. É muito tarde. Cara, olha. Quando a gente criar ônibus, a gente vai ter problema com os taxistas da cidade vizinha. Ah, vai. Porque eles estão ganhando muita grana trazendo a galera de táxi pra cá. Aí você vê. Engarrafamento. Indústria poluindo no alto, cara. Tipo assim. É, pra onde se aponta a câmera. Exato. Aí, ó. Olha a diferença, Adagão. É isso. Esqueça seus problemas. Coremburgo. Toda cidade tem uma merda. Coremburgo. A gente fez a porra do viaduto de uma via só. Vai ter que subir. Porque ela tudo preocupou com a merda marginal que ninguém pisa. Caraca, mas... A marginal vazia. Olha o viaduto de calma aqui, Adagão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu quero ver a marginal. Eu quero ver a marginal. É a marginal de quatro faixas que tu fez. Nossa senhora. Parabéns. Para. Bem. Cara, fez um viaduto. Gastou uma fortuna. Uma faixa só. Olha a marginal. Olha a marginal na beira do rio. No rio seco. Olha a cara. Nossa senhora, cara. Que cagaço. Eu não sei pra onde eu vou. Eu vou me esconder no banheiro do Shrek. Banheiro do Shrek, pelo amor de Deus. Me ajuda. Eu vou ficar aqui até amanhecer. É isso. Eu vou sobreviver. Fudeu. 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 Eu não sei o que aconteceu, gente. Ai, meu Deus. Que porra. Que porra foi essa? Eu não sei. Vira pro lado. Eu achei que eu tinha caído na vala do banheiro. Ai, gente. Pra não ser bom dia, eu vou bater no carro. Não. Não tem como entrar no carro, porra. Então, o que é sede? Segue reto, segue reto. Vai embora. Reto pra onde? Vai pra aí. Vai. Pra quê? É. Mas que ideia de merda. Eu tô com o blood. Olha ali, ó. Piscando. Ali. Eu vou pra lá, eu vou pra lá. Vai. Ai, meu Deus. Olha um pouquinho mais pra baixo. Só um pouquinho. Ai. Calma que vai ter pássaro agora. Vai ter corvo. Não se assusta. Vão chegar em 12 minutos. É agora, Nerd Player. É agora, família. Ai, cacete. Olha a seta. A seta. A seta. Vai pra lá. Segue a seta. Não é muito inteligente, né? Ou vai pro lado oposto. Segue a seta do demônio. O demônio quer que eu vá pra cá. Então vai pro lado oposto da seta. É. Sei lá. Vai. Ah, não. Eu vou pro demônio. Aqui tem coragem. Me confira. Tem um bicho ali. Você não está seguindo a seta. Claro que eu tô. Você tem que virar pra direita. Você tá voltando pra direita. Fudeu. Caceta. Que que é isso, manequim? Que que é isso? Parece robôs. Caraca. Águas. Parece manequim. Olha de perto. Tem um bicho. Olha de bicho ali. Peguei. Aqui. Não, não, não. Você me matou. Não, não, não. Você me matou. Não, não, não. Era um vício, uma sombra. Ah, mas calma. Só eu e o Carlos entramos em combate. É, eu ainda tô fora. Então, tu consegue dar a volta e atacar esse cara de surpresa? Boa, Cate. Boa. Olha a Cate. Olha a alma. Olha a alma. Olha a alma. Consigo ter visão dele, hein? Peguei a velha, hein? Pegou a velha. Que velha? A lá de cima, hein? A feiticeira. Peguei ela por stealth. Adiós. Aqui em cima. Ah, cara, que eu não vi. Por que que você não avisa? Caraca, Rex, que vacilo. Por que você não avisou pra botar câmera em você, cara? Mô, vacilão. Ah, droga. Desculpa. Avisa, cara. Porra, mas mandou bem. Muito bom. E aí, eu posso dar só um apurradão. Dá uma amassada. Dá uma amassada nele. Vou dar uma amassada. Dá uma amassada. A casa é morta. Amacia a carne. Que isso? Ah, ASMR. Errei? Errou. Dá uma amassada. Aí, calma. Eu vou empurrar, então. Empurra. Cara, isso tá me assustando um pouco. Cara, isso pegou mal. Isso foi muito alegre. Eu tô do lado dele. Eu tô falando isso no ouvidinho dele. Olha aí, uma privacidadezinha. Aí você vem aqui, doutor, ó. Só que... Aí, ó. Entrou. Olha aí, a modernidade. Olha só. Puta, bom demais aí. Antes isso parecia um deserto estéreo e agora tem algum estilo. Canto de trabalho, home office, cantinho da TV com sofá super moderno. Putz, grilo. Olha isso. Também vai trabalhar aqui. É importante ter um lugar luminoso pra trabalhar. Vê lá aí. A geladeirinha. Aquele casal minimalista. Aham. A que gosta de cozinhar, gosta de comer bem. É saudável. Sim. Olha aí. O casal viajado, conectado com a natureza. Aí. Olha que bonito. Esquadro do Nerd Office. Bom demais. E aí o quarto do casal, ó. Aí. Tá. Tem tudo. Motivos. Tem, tem tudo aí. Japoneses. Olha. É um quarto pra tudo acontecer. Olha que relembra dessa puta. Essa é a melhor história. Tô botando as tuas action figures. Action figures. Tô no D-Renay. Armários ótimos pro casal. Pra todos botarem suas... Ó, espelho. Que aumenta o quarto. E ó esse banheiro. Não, não. Detalhe ali. Detalhe ali da praticidade, ó. Escadinha. Ah, sim. Você pode pendurar as roupas pra dar aquela respirada. Exato, exato. Armários suspensos ali, ó. Pra tu guardar as tuas pré. Exato. E os ganchinhos pra roupa. Olha aí. Olha só. Que coisa aberta, né? Tá brincando. Toda facilidade. O espelhaço. O espelhaço pra você se vestir e se despir. E ó. Aí. Ó o banheiro. Super prático. O banheiro anterior era sem graça e nojento. Esse ficou praçudo e elegante. Olha aí. Agora eu vou vender essa casa. Putz grila. Bota pra vender. Bota pra vender. Pera aí. Vamos lá. Hora de vender a casa. Olha aí o antes e depois. Olha o legal. Nossa. Bota que pariu. Aí, gente. Olha. Nossa senhora, cara. Quem criticou não tem moral. Nossa. Olha. Caraca. Quem criticou essa casa não tem moral. Putz grila. Não tem. Pode chamar a gente aqui. Exato. Vamos pro Raul's Filipe. Essa reforma vai entrar pra história. É impressionante. Nós nunca tivemos tantos obstáculos assim. É o que dizem. Depois de uma grande tragédia, vem o triunfo. E no fim, tudo deu certo. Eu fico tudo maluco. Olha aí. 30 segundos. 30 segundos, hein? 30 segundos. Caraca, mal. Vai ganhar. Vai ganhar. 30 minutos ganhou. Caraca, brother. É dinheiro, brother. Caraca, cara. 15 segundos. Nossa, só tá um Silvio só de jogar no aviãozinho aqui. Foi. Caraca, brother. 10 segundos. 5 segundos pra vencer. 4, 3, 2, 1. Aí. Parabéns, é verdade. Caraca. Caraca. O que que é isso? O Ripper. O que que é isso? Acabou. É isso. O Ripper chega e te mata, é isso? Isso, te mata. E quando tá 30 minutos, é hora da morte. Nossa, assim. A morte é inexorável. A morte falou assim, não. Chega, você quebrou meu jogo. Olha isso, mal. Você matou 30 mil inimigos. 30 mil 840. 30 mil nessa fase? Nessa fase. 30 mil inimigos nessa fase. Olha, eu vou te dizer. A física quântica foi descoberta pra que a gente pudesse inventar toda a tecnologia que a gente coloca nos processadores, pra gente chegar a um nível de processamento absurdo, todo, tipo assim, 13.8 bilhões de anos de universo, pra gente chegar nesse ponto de entender o que é física quântica pra descobrir como criar processadores tão potentes pra gente entregar. Vampire Survivor. Pra gente matar 30 mil inimigos em uma fase. Aperta Y, que aí ele vai atirar uma T no cara e ele vai pular pra cima do cara e já bater nele. Eu não consigo, ó, que bizarro, eu não consigo descer aqui. Tá vendo? Uhum. Ó, que que é isso? Eu não sei, você acha uns bugs no jogo que só você consegue. Pula ali, cara, vai, aperta Y. Aí, aí, desceu. Pronto. Aí, abate, abate de parede. X. Caraca, que lindo. Nossa, boa. Caraca, eu quero fazer isso pra sempre. Ai, agora tu vai tomar. Agora vai lá. Ai, meu Deus, desceu. Ai, meu Deus. Pô, eu fiz tão bonito abate de parede. Estou de 42, bota só as partes boas do jogo. Agora vai. Semana praticamente encerrada. Spider-Man, Spider-Man. Just whatever a spider can spins a web. Any size, catch your speed. Just like science, log out. Here comes a Spider-Man.